ética profissional o que você entende como ética profissional é ser um cara educado dar bom dia boa tarde boa noite da licença agradecer chamar de senhor chamar de senhora isso não é ética profissional ou pelo menos a ética profissional não baseia unicamente sobre você ter regras de etiqueta que é isso você falar bom dia boa tarde boa noite pedir da licença agradecer ética profissional vai muito além disso e novamente é algo que deve ser exercitado diariamente siga bons exemplos de ética profissional na maioria das vezes você pode se espelhar em um gerente e um diretor em alguém que tenha uma carreira de sucesso bem estabelecida com grandes conquistas e grandes realizações então se espelhe nessa pessoa é o método do espelho método do modelo modele o comportamento dessa pessoa veja como essa pessoa lida os demais colegas de trabalho veja como essa pessoa se veste veja qual é a aparência física dessa pessoa veja como ela administra o seu tempo as suas tarefas de trabalho e você pode ir mais além hoje em dia com a de venda das redes sociais você pode sim seguir essa pessoa o perfil dessa pessoa no instagram por exemplo ver como é a vida privada dela obviamente sem stalkear ou seja sem perseguir a pessoa seja um camarada discreto mas modele escolha alguma pessoa para você modelar e aprimorar a sua ética profissional profissional então vamos lá se ética profissional não se resume a você ter etiqueta isso serve para tudo na vida da bom dia boa tarde da licença boa noite agradecer ser uma pessoa educada ser uma pessoa agradável de se conviver no ambiente de trabalho ética profissional não se resume a isso ética profissional vai muito além disso como por exemplo chegar no horário certo de preferência de 10 15 minutos mais cedo é sair no horário certo de preferência 10 15 minutos depois do horário sem aquela ansiedade meia hora antes o camarada já está aguardando as coisinhas dele já foi no banheiro já mudou de roupa ética profissional não se resume a isso aí pode vir um idiota qualquer falar assim não meu horário de trabalho é de 8 às 5 quando dá meu horário eu vou embora ok ok você tem esse direito agora se o seu colega do lado for promovido antes que você se o seu colega do lado tiver melhores oportunidades de treinamento melhores oportunidades de trabalho depois você não vai reclamar dizendo que você está sendo injustiçado os gestores avaliam tudo tudo não só se você faz um bom trabalho mas se você é uma pessoa que tem ética profissional se você tem um bom convívio com seus colegas de trabalho se você chega e sai no horário certo do seu trabalho se você sai antes é uma coisa ruim se você chega todo dia um pouco atrasado é uma coisa ruim chegue sempre adiantado saia um pouco depois isso demonstra ética profissional outra coisa também além da pontualidade no trabalho é a forma como você se veste é a sua aparência se você usa barba como eu a minha barba já está grande já está na hora de fazer mesmo assim eu a paro sempre a minha barba aqui eu a paro aqui no pescoço porque a aparência também diz da sua ética profissional eu não digo que você precisa ser um modelo de pessoa como um artista de cinema muito menos que você deva ser um cara extremamente vaidoso que tem a sua aparência em primeiro lugar não é essa questão em contrapartida também estou dizendo que a ética profissional não permite que você seja um cara desleixado com a barba enorme ou com aquela barba por fazer que vem até aqui no pescoço cara isso não é aceitável as pessoas reparam nisso você pode falar mas isso é futilidade que importa o trabalho sim mas a aparência da pessoa conta muito pra linguagem pra mensagem que você passa uma pessoa com aparência ruim uma barba muito grande ou com uma barba por fazer uma pessoa muito gorda hoje em dia não se fala mais isso antes eu já trabalhei numa empresa se a pessoa tivesse acima do peso ela era afastada simplesmente afastada porque falava que a pessoa estava com obesidade mórbida ou com obesidade não precisa estar muito gordo para ser classificado como obesidade e falava que aquilo era um problema de saúde o que de fato é então se você está acima do peso para fazer um regime as pessoas hoje não gostam de falar disso a porque você não pode julgar a pessoa pela aparência ok você não deve julgar mas a pessoa ainda assim ela está sendo julgada mesmo que no subconsciente então quando seu colega mais bem apresentado às vezes consegue oportunidades melhores no trabalho às vezes consegue receber projetos mais bacanas que vão ter um peso melhor no currículo dele às vezes é convidado para fazer um treinamento ou uma viagem ou até mesmo para ser promovido simplesmente porque ele transparece uma melhor aparência isso é ética profissional se você usa roupas adequadas no seu trabalho se você anda todo desleixado eu não digo que você precisa comprar roupas caras roupas de marca claro que não mas você pode sim usar roupas adequadas como é que o ambiente seu trabalho é um ambiente muito sério que existe terno e gravata como camarada você vai ter que usar terno e gravata não adianta você brigar contra isso se você está no ambiente de trabalho que usa terno e gravata você vai ter que usar eu trabalho no estaleiro eu posso trabalhar com uma camisa social normal eu posso trabalhar com uma camisa desse tipo ou posso trabalhar também de macacão as pessoas não vão me julgar por conta disso no meu ambiente de trabalho elas talvez me julgue se eu for trabalhar de terno e gravata porque meu ambiente não tem nada a ver com isso que elas vão pensar porra que que o guilherme tá vindo fazer aqui de terno e gravata como é que ele vai a bordo de um navio de terno e gravata o que que ele veio fazer aqui de terno e gravata você está discrepante com o seu ambiente de trabalho agora pelo fato de eu trabalhar de macacão isso não quer dizer que o meu macacão vai estar todos de graxa se encontrei se eu encontrei numa área de tinta com tinta fresca e eu sujei o macacão de pintura com a tinta eu não vou usar mais aquele macacão que ele vai transparecer uma aparência feia uma aparência desleixada uma aparência de descuido se você não tem cuidado com a sua própria aparência pressupõe-se pressupõe-se que você não tenha cuidado com seu trabalho você seja um camarada desleixado seu trabalho ninguém quer uma pessoa desleixada no trabalho então meu camarada ética profissional tem a ver também com a sua aparência voltar você não tem que viver da sua aparência que não adianta o cara ser bonitão ter roupas de marca tem um relógio bacana está sempre bem uniformizado mas o trabalho dele mesmo uma porcaria não vale de nada então ética profissional vai sim além da sua etiqueta profissional de você respeitar os seus colegas de tratar os seus colegas com cavalheirismo vai sim a pontualidade você não faltar o trabalho isso é ética profissional você chegar um pouco mais cedo sair um pouco mais tarde isso é ética profissional você ter uma boa aparência não só a sua fisionomia se você é um camarada feio não adianta se fazer nada que você vai continuar feio a questão é essa agora se você escolheu ter barba mantém a sua barba a parada se você quer ficar sem barba você vai ter que fazer a barba todo dia ou dia sim dia não entendeu as suas roupas tem que estar de acordo com o seu ambiente de trabalho tem que estar de acordo com a função na qual você exerce tá outra coisa que as pessoas pecam muito em ambiente de trabalho é falar mal dos colegas pela copa pelas costas isso é pior coisa que você pode fazer isso vai contra todos os princípios e você pode achar muito bacana se juntar com mais meia dúzia de colegas para falar mal dos outros colegas cara isso aí é pior coisa que você pode fazer todas as outras coisas que eu falei em relação à ética profissional caem por terra se você é um camarada que se junta para falar mal dos outros pelas costas ou mesmo que você fala mal sozinho primeira primeira coisa se você fala mal de alguém pelas costas com certeza as pessoas falarão mal das suas por você as pessoas falaram mal de você pelas suas costas também então se você por acaso está numa roda conversando ou está numa reunião e alguém começa a levantar questões negativas sobre alguma outra pessoa você simplesmente tenta mudar de assunto tenta contornar aquela situação ou então se você não conseguir se você for minoria simplesmente saia de fininho mas não se junte com mais meia dúzia de colegas para falar mal de uma outra pessoa não faça isso isso é pior coisa que você deve fazer se uma pessoa vacilou com você você chama essa pessoa no privado pode ligar pode chamar para fazer o almoço pode chamar para tomar um cafezinho e você chama essa pessoa no privado assim olha eu não gostei nós outros que seja direto ao ponto sem rodeio tá bom pessoal ficar em rodeio quando você quer resolver alguma questão ética com as pessoas é pior coisa que você pode fazer você ficar de rodeio então você chega logo ao ponto e fala olha eu te chamei aqui para tomar um café eu queria conversar sobre uma situação que aconteceu com a gente outro dia no escritório numa reunião eu não gostei do jeito que você falou eu não gostei de que você tratou eu não gostei da decisão que você fez não gostei de você ter passado por cima de mim não gostei de você ter falado determinada coisa então você vai logo ao ponto e expõe se posiciona sempre de forma educada sempre de forma cavalheira e sério seja um camarada com postura séria e você vai dizer você vai ter uma discussão com a pessoa uma discussão não é uma briga uma discussão a pessoa provavelmente vai rebater vai colocar os pontos dela você escute ou ouça pacientemente que a pessoa vai passar vai falar você vai chamar a pessoa para conversar não para ganhar discussão mas para expor uma situação que vocês tiveram junto não queira sempre ganhar todas as discussões você não vai ganhar todas as discussões esquece isso mas você pode sim e deve expor o seu ponto com o tempo você expõe aquele ponto de novo e de novo e de novo uma hora a pessoa tende a ceder se não você escala fala com seu gerente olha já conversei com fulano duas ou três vezes com aquilo eu acho isso existe isso eu queria que mudasse isso não tá bom para mim isso aí você escala para o seu gerente pede a sua ajuda para o seu gerente intervir naquela situação então não se junte para falar mal dos seus colegas do seu chefe ninguém é perfeito você não é perfeito o seu colega não é perfeito a empresa que você trabalha não é perfeito todos nós temos defeitos e limitações mas enquanto a balança tiver minimamente equilibrada tiver bom para os dois lados segue o baile continua feliz e sorridente o dia que você achar que a balança começou a desequilibrar para um lado não fica reclamando simplesmente vai embora vai arrumar outra coisa para fazer em outro lugar entendeu isso daí serve que se você todas as coisas que eu tô falando de ética profissional é para aquele camarada que está querendo se desenvolver pessoalmente se desenvolver profissionalmente está querendo se desenvolver como homem como profissional como marido como esposo como pai isso serve para tudo desenvolva sua ética profissional como eu sempre falo isso são exercícios diários são exercícios diários você não começa a não ser que você tenha tido um exemplo dentro de casa um exemplo muito bom muito forte dentro de casa de pais ou da sua mãe ou do seu pai de seus avós de irmãos mais velhos bons exemplos que você possa modelar para você ter uma boa ética profissional então meu amigo vou repetir porque eu sou repetitivo não se junte para falar mal de outros colegas do seu gerente da empresa isso é péssimo isso é péssimo você vai ser visto apenas como mais um tá bom eu sou guilherme campos hoje eu falei sobre ética profissional que não se resume apenas a você ter educação e etiqueta com as pessoas vai muito além disso eu espero que esse conteúdo assim como outros tenha esteja lhe ajudando no seu desenvolvimento pessoal masculino na sua carreira para se tornar um homem de mais alto valor camarada que almeja patamares mais maiores na sua vida e aí tem coragem bora pra se tornar essa porra caralho